Paulo, o Homero, ele é candidato a prefeito de Maringá, ele é um deputado estadual, salvo engano ele é advogado, ele é professor de direito, não é uma pessoa que desconhece regimento interno de nada, não é uma pessoa que é inculta, ou seja, ele tem uma cultura, ele é inteligente, ele tem uma, ele tem, ele estudou para isso. É inadmissível, Paulo, seja pro Homero, candidato, não pessoa, pro Homero, candidato, pessoa pública, seja para qualquer outro, tomar esse tipo de postura, é multa atrás de multa, é problema atrás de problema, como é que eu posso, por exemplo, ter um prefeito em Maringá, trabalhando nessa linha de pensamento, trabalhando nessa postura, não tem condição, Paulo, isso vale para todos os outros. E aí a gente tem que se reportar o seguinte, você precisa ser exemplo, você vai ser gestor público de uma cidade, se você for prefeito, você vai passar em cima das leis a qualquer custo, porque a impressão que dá é o seguinte, o partido tem verba e não tem pouca verba, ele tem respaldo político, ele é um deputado, ele tem costa quente por trás de outros deputados. Usa o fundo eleitoral, né? Isso, aí pode fazer o que quiser, porque não sai do bolso dele, sai do bolso das costas do povo que não tem mais nem dinheiro para comprar a cesta básica. Pensando desse jeito, além disso, o salário de deputado continua sendo... Não, então, Paulo, então... Deputado normal e não está... Não, não tem como, Homero, Figueiredo, Lima e Marques, não tem como defender, vai dizer que é perseguição, não é questão de perseguição, Paulo, é questão de... Paulo, isso é exemplo, não tem exemplo nenhum, não dá para governar Maringá. Parece até que os fins justificam os meios. Isso, eu disse, é o único candidato que eu não voto para prefeito de Maringá, fica no executivo, no legislativo, no executivo não dá, aqui a postura está provando isso, infelizmente, fazer o que?